Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente ele foi recomendado para você na página inicial e esse é o trabalho do algoritmo de recomendação do YouTube que usa aprendizado de máquina para saber o que você deve assistir. Então esse já é o primeiro exemplo real de uma aplicação muito interessante que utiliza Machine Learning. Vamos agora ver como tudo isso funciona. Eu sou o Felipe e neste vídeo vou te apresentar algumas soluções que utilizam aprendizado de máquina. A ideia aqui é te mostrar além dos conceitos fundamentais, aplicações em diferentes setores, desde exemplos de aplicações que você usa aí no seu dia a dia até coisas mais complexas. É engraçado que o pessoal pensa que Machine Learning é aquela coisa de robô futurista, que é muito distante da realidade. Na verdade ele não está usando o tempo inteiro. O objetivo desse vídeo é para que você saia daqui com a visão geral de quais problemas o aprendizado de máquina pode resolver. Às vezes uma simples informação pode te dar um insight de como você pode usar esse conhecimento em algum projeto seu hoje. Então peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado dos novos vídeos e também para que você ensine o algoritmo do YouTube a te recomendar sempre conteúdos de valor como este. Bom, para a gente começar precisamos entender onde o Machine Learning está localizado e como se relaciona com as grandes disciplinas e áreas como Data Science, Inteligência Artificial, Big Data, Deep Learning e outros. Data Science basicamente é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados com o objetivo de extrair conhecimento através de técnicas para obtenção de insights e tomada de decisão. Logo em seguida a gente tem a Inteligência Artificial que é um campo de estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que aprende a partir do seu ambiente e toma decisões que maximizam suas chances de sucesso. Esse aprendizado dos agentes inteligentes podem ser através de modelos de Machine Learning ou Deep Learning. Então com esses conceitos em mente podemos entender que Machine Learning é outro campo de estudo que se concentra em algoritmos e modelos estatísticos que podem prever algo ou tomar uma ação através do que ele aprendeu a partir dos dados, ou seja, sem ter sido previamente programado para isso. Este recurso é permitido através do conceito de inferência, onde diferentes algoritmos conseguem processar os dados e criar modelos que geram representações a partir desses dados. Isto é o que nos permite utilizar Machine Learning para resolver problemas mais complexos como, por exemplo, fazer uma análise de sentimento em um texto ou sentença. Observe que não temos previamente uma classe nesse dado indicando se é uma mensagem positiva ou negativa. E mesmo se a gente quisesse desenvolver alguma regra para determinar esse sentimento seria bem complicado. Até porque, pensando em uma aplicação real, a gente tem milhares de palavras, associações e contextos diferentes. Enfim, esse é um problema onde não podemos modelar facilmente e resolver através da programação tradicional. Para deixar esse exemplo ainda mais concreto, vamos analisar uma solução da empresa Bloomberg. Utilizando o Machine Learning, a Bloomberg entrega análise de dados em um terminal para ser utilizada juntamente com a análise de ações. Como você pode ver nas imagens aqui, esses gráficos de barras nas cores verde e vermelho correspondem aos sentimentos atribuídos aos dados do Twitter. O vermelho indica o sentimento negativo, enquanto o verde indica o sentimento positivo. O que a Bloomberg faz é coletar as notícias tweets sobre empresas que estão listadas nas bolsas de valores e analisar o sentimento desses dados. Ou seja, atribuir uma polaridade positiva ou negativa a essa informação e, por fim, correlacionar essa análise com os preços e outros atributos das empresas. Dessa forma, os analistas do mercado conseguem tomar decisões de forma mais segura sobre a compra ou venda de ativos no mercado. Então, observe que diante de milhares de dados produzidos o tempo inteiro, essa solução utiliza o Machine Learning para classificar o sentimento desses dados e entregar uma informação consolidada e de valor aos profissionais do mercado. Existem diferentes tipos de aprendizado de máquina, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Nesse exemplo que eu acabei de citar, vimos um caso de aprendizado supervisionado, onde o modelo foi treinado a partir de outros exemplos já classificados na base de dados. Dessa forma, para que o modelo consiga classificar novas notícias, tweets e todos os outros formatos de dados que são coletados todos os dias pela Bloomberg, é preciso treinar esse algoritmo, fornecendo exemplos de dados que são da classe positiva e também da classe negativa. Para esse exemplo da Bloomberg, se não me engano, ela classifica também dados na polaridade neutra, mas de uma forma simplificada é isso. Então é interessante esse caso da Bloomberg, que se o pessoal tivesse usado essa solução, poderia ter previsto a queda do Bitcoin, pegada a notícia negativa do Elon Musk. Ah é? Será que não teve ninguém que tentou fazer isso? Não sei. Observe que com o aprendizado supervisionado, os analistas ou especialistas no domínio precisam supervisionar os dados através de uma atribuição de classes ou valor contínuo. Já no aprendizado não supervisionado, a gente não tem claramente uma classe ou valor atribuída aos dados. Temos apenas os registros e seus atributos. Neste caso, os algoritmos de aprendizado não supervisionado tentam encontrar uma relação entre os atributos através de suas similaridades. Um exemplo seria uma aplicação que faz uma categorização de documentos textuais de forma automática. Através do aprendizado não supervisionado, podem ser geradas grupos de documentos com palavras similares e a partir desses grupos podem ser geradas as categorias. Observe que neste caso, os meus dados não contêm uma supervisão, apenas os dados do próprio documento mesmo. Um outro exemplo de problema interessante é a possibilidade de predizer valores curtíneos, como preços ou qualquer outra variável numérica. Com isso, além de trabalhar com a opção de classificação binária, como no exemplo da análise de sentimentos, utilizando o Machine Learning, somos capazes de resolver problemas como a previsão de valores de venda, preços de casas, carros ou qualquer outra necessidade. Para uma aplicação que tem o objetivo de precificar uma determinada casa a partir de seus atributos, funciona da seguinte forma. Com os dados sobre as casas que foram vendidas anteriormente, ou seja, os dados históricos, temos dados relevantes como o preço de venda, a quantidade de quartos, quantos andares, qual é o tamanho em metros quadrados do imóvel, quanto tempo tem este imóvel, além de diversos outros atributos. Com isso, podemos treinar um modelo que, dado uma nova instância, que neste caso será uma determinada casa com seus atributos, a gente pode predizer o preço do imóvel. Para este exemplo, o algoritmo vai criar um modelo que tenta encontrar uma relação entre os atributos dos dados e os valores das casas do conjunto de treinamento. Dessa forma, ele é capaz de inferir o preço de uma nova instância a partir dos dados de teste. Um exemplo de aplicação que tangibiliza este conceito é o modelo utilizado na empresa Loft para a precificação de imóveis. A Loft possui um algoritmo desenvolvido internamente, que é alimentado com dados exclusivos e também históricos do mercado, com o objetivo de determinar o preço correto de compra e venda dos imóveis. Para isso, o modelo da empresa aprende quais são as variáveis relevantes para calcular a singularidade entre os imóveis, comparando mais de 100 variáveis em um universo de mais de 70 mil transações, e entregando os melhores comparáveis para a precificação. Você pode notar que modelamos os dados conforme o problema que precisamos resolver. Para este exemplo de precificação de casas, poderíamos também, primeiramente, fazer uma predição para saber se uma determinada casa será vendida ou não. E neste caso, teríamos um modelo de classificação retornando o valor binário, como será vendida ou não será vendida. Depois, podemos ter um outro modelo que nos dá a predição do valor do imóvel. Estes são alguns exemplos de modelos de aprendizado de máquina muito comuns, mas existem muitos modelos por aí. Alguns são do mesmo tipo, mas com variações diferentes, como o aprendizado por reforço, que nada mais é do que algoritmos que são movidos pelo ambiente, basicamente é algo que se ajusta ao seu ambiente baseado em pequenos incentivos, na direção certa ou errada. Muitos jogos são baseados em modelos de aprendizado por reforço, que não dizem como a máquina deve jogar, e se uma indicação se está no caminho certo. Basicamente, funciona como se a máquina iniciasse fazendo alguns movimentos aleatórios, e se alguns desses movimentos dão certo, ou seja, retornam algum retorno positivo no jogo, como por exemplo, passar de nível ou pegar alguma estrela, ela continua fazendo os movimentos. Se não, como o personagem morreu ou perdeu algum sangue ou algo assim, a máquina recebe uma penalização indicando que aquele não é o caminho certo. Depois de dezenas de iterações, o modelo é treinado e se torna cada vez, e se torna capaz cada vez de jogar melhor sozinho. Para finalizar, temos as tão conhecidas aplicações de recomendação que eu citei no início do vídeo, quando eu falei da recomendação do YouTube. Essas soluções são tão difundidas no nosso dia a dia que às vezes nem percebemos. Temos a gigante Netflix, que usa o Machine Learning para aprender, o que a gente gosta para aprimorar cada vez mais suas recomendações de filmes e séries, e para isso, a cada novo clica, a cada vez que você assiste um filme ou série, o modelo está aprendendo mais sobre você. Qual o gênero favorito, qual a direção do filme, quais são os atores, tudo para te manter cada vez mais preso à plataforma. De forma parecida, as plataformas de streaming de música como Spotify e Dizzy estão sempre aprendendo cada vez mais dados sobre a sua utilização. Tudo isso só é possível através de soluções inteligentes de Machine ou Deep Learning. Bom, se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho